Fala torcida Tricolor, eu me chamo Thiago e a coisa tá preta pra Caio Paulista. O craque Neto trouxe agora nesse final de tarde que os jogadores Dudu e Rafael Veiga não querem Caio Paulista no Palmeiras. Mas antes, já se inscreve, deixa seu like e bora pra notícia. Rafael Veiga e Dudu hoje são lideranças dentro do grupo do Palmeiras. Rafael Veiga, que é muito amigo de Rafinha, foi perguntar o que havia acontecido com Caio Paulista no São Paulo. E Rafinha abriu o jogo, falou que ele é um grande traíra, que ele prometeu pros jogadores do São Paulo que iria ficar no clube e que de forma alguma iria jogar no rival. Craque Neto então trouxe a notícia que no grupinho do Palmeiras já estão falando que não querem traíra no Palmeiras. Na minha opinião, Caio Paulista não vai ser bem recebido pelos jogadores no Palmeiras. Eu quero saber a sua opinião, torcida. O Caio Paulista vai se ferrar indo jogar no Palmeiras? Os jogadores vão aceitar ele bem lá, sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e vamos São Paulo!